Aí o Toguro e o Jason no meio do carro eu ligando pro Renato desesperado aqui, o Renato Cariani, o Muzi e o Renato aqui no Whatsapp. Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Rei Fizik expõe situação pesada que passou Renato Cariani, Jason, Paulo Muzi, Toguro citados e muito mais, confira. E isso já é um fator que te deixa estressado, tava sempre com fome, sempre de baixo carbo, aí entrava Trembolona, Boldenona, Halotestin, Clembuterol, dois Cades por dia, então qualidade de vida já não existia, era um bagulho que eu vivia constantemente estressado. E a longo prazo isso foi ferrando minha cabeça, chegou num ponto que quando estourou, estourou muito, porque eu nunca levei a sério essa parada de saúde mental, Pra mim era coisa de maluco, ah, psicólogo, que mané porra de psicólogo, entendeu? E eu fui negligenciando, negligenciando, chegou que quando estourou, estourou pra levar minha vida na melhor fase que eu tava. Eu tinha acabado de virar profissional no Arnold Classic Ohio, que inclusive eu tive a crise antes de ir lá competir, a minha primeira crise antes de competir, Eu tive uma crise de pânico que eu tava no carro com o Toguro e o Jason, a gente tinha acabado de sair de uma gravação, né, que a gente tava gravando lá a minha preparação, Era a semana do dia da competição, eu ia pros Estados Unidos no dia seguinte, mano, eu ia pegar o ônibus, o voo lá pra Ohio, né, e tive uma crise, mano, dentro do carro, achando que ia morrer. Porque comecei a me tremer todo na frente dos dois lá, aí eu falei, mano, que porra que tá acontecendo comigo? Meu coração tá muito acelerado, irmão, será que eu tô infartando? Será que é por causa do Clembuterol? E o Jason assustado, o Toguro assustado, já eram umas 3, 4 horas da manhã, aí eu peguei e falei, mano, deve ser... É, como é que fala? Deve ser o Clembuterol, corre comigo pra uma farmácia e tal. Aí, na hora que eu fui levantar assim pra ir na farmácia, eu já não conseguia ficar de pé, eu tava me tremendo. Cheguei na farmácia, me tremendo, com a boca toda branca, cheguei e falei pro farmacêutico lá, falei, me dá um eslocar, me dá um eslocar. Aí o cara pegou assim, esse daqui eu já abri, coloquei na boca, tomei um Gatorade, os caras não entendendo nada. O que é isso que você pediu na farmácia? Eslocar é potássio. Potássio? É, aí eu tomei e não melhorei também. Aí o Jay, eu falei, Jason, e agora, cara? Não é isso daqui, cara. O que que tá acontecendo? Aí ele pensou, puta, será que é tua glicemia? Será que tua glicemia abaixou? Pega então um chocolate, um Gatorade, não sei o que. Aí eu fui lá na farmácia, abri, comecei a tomar e comer os bagulhos e também não melhorava, né? Aí o Toguro e o Jason foram me levar pro hospital. Eu não tinha plano de saúde. A gente foi pro SUS. Que história louca essa, velho? Aí cheguei lá, a hora que eu cheguei no hospital, melhorei. Lógico, eu comi da injeção. Não, porque foi uma crise de pânico, mano. O bagulho parou do nada. Aí o médico até, ele fez uns exames em mim e eu tava pré-competição. Todo atleta pré-competição, ele tá a nível de morrer, né? Aí ele chegou pra mim e falou, nossa, filho, você tá todo desmineralizado. Você tá com isso, isso e isso. Você usa anabolizante? Aí eu falei, uso. A pergunta mais difícil que o médico tem pra fazer pra nós é essa, né, velho? Aí eu falei, não, eu uso. Inclusive, eu vou competir lá nos Estados Unidos. Amanhã, tô indo lá pros Estados Unidos e tal. Aí ele me olhou assim e falou, filho, eu lembro até hoje. Eu já falei isso mil vezes, essa história. Você quer vencer ou quer viver? Eu queria vencer, mano. Eu fui pros Estados Unidos, competi, virei profissional. Fui pra lá, né? Morrendo de medo de me dar uma porra dessa dentro do avião, já pensou? Ia ser bizarro. Eu nem sabia o que que era, né? E esse foi um caso isolado. Porque depois eu fui lá pro negócio, sem esperança, porque eu já tinha cagado toda a dieta, comido chocolate pra caralho, Gatorade. Já avisei até a mulher da empresa na época, eu falei, olha, eu achei que eu tava tendo uma hipoglicemia, que eu tava morrendo, então eu tomei soro, comi coisa que não era pra comer. Eu só tô indo porque tá tudo pago mesmo, me perdoa. Não foi sacanagem minha na preparação, eu tava bem pra caramba. E agora eu só tô indo por ir, não tenho nem mais esperança de que eu vá ganhar. Mas eu não vou deixar vocês pagarem hotel, pagarem tudo que já tava pago pra agora falar que não vou ir, entendeu? Fui, ganhei, virei profissional. Que top, mano. Então, tipo, passei por uma baita... Tava de ansiedade também, né? É, então, passei por uma baita de uma merda, zoei a preparação na reta final por algum milagre de Deus, cara. Meu shape voltou a responder e eu fui campeão na parada, né? Que top, que ano foi isso? Foi em 2018. O Gorgonoid, inclusive, ele tava comigo lá, o Jason, tava toda essa galera, né? Aí, isso daí foi um caso que na época, na minha cabeça, eu achei que tivesse sido porque eu tivesse desmineralizado, como o médico falou. O médico mandou bem desmineralizado. É, então, essa palavra eu conheci por causa dele. Eu só consegui pronunciar agora, porque é difícil também, viado. Aí, eu achei que tivesse sido isso. Depois de anos, eu comecei a ter de novo. Tive outra vez com a minha esposa no apartamento que eu morava aqui em São Paulo e tal, acordei ela de madrugada, assim, falando, amor, amor, tô morrendo e não sei o quê. Tinha sido uma aplicação, é. Ou eu abracei ela me despedindo, mano. Aplicação do quê? Boulderona. Nossa, mano. Tinha acabado de aplicar no ombro, né? Aí, a hora que eu tirei meu coração, bum, 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 e minha visão escureceu. Eu falei, aí eu falei, caralho, mano, acertei uma veia, vou morrer. Aí, já comecei a sentir tontura, assim, corri na Carol, falei, amor, acho que eu tô morrendo. Fiz uma aplicação aqui, meu braço lixando o sangue, tá ligado? Nossa, que, 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 do inferno, mano, e aí, velho? Aí, beleza. Aí, eu peguei, falei, mano, corre comigo pro hospital. Aí, a gente foi, pegamos o carro no meio da, no meio do carro, eu ligando pro Renato, desesperado. Que Renato? O Renato Cariani. Meu Deus, mano, que história da boca, velho. Mano, viado, ó, o bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho, eu vou falar, eu não sei como, até hoje, o Muzi não me bloqueou no WhatsApp, e o Renato não me bloqueou no WhatsApp. Porque, assim, quando eu tinha muita crise de pânico, isso daí, principalmente o Muzi, eu enchei muito o saco do Muzi, cara. Quando eu começava a ter crise de pânico, que meu coração acelerava, eu tinha um BPM, né? Não, BPM, não. É o BPM. Oxímetro, oxímetro. Oxímetro. E aí, eu ficava vendo meu coração naquilo. Sempre que o meu coração acelerava muito, eu falava, mano, vou ligar pra alguém muito inteligente, que eu tenho admiração, pro cara me acalmar. E era sempre ou o Muzi ou o Renato, viado. Aí, eu ligava pro Muzi, irmão, mas eu vou morrer? Agora, o Toguro nem aparecia. E aí, eu ligava pra um cara muito inteligente. Aí, cara, não sei como, até hoje, o Muzi não me bloqueou no WhatsApp, porque eu enchei muito o saco dele. E era, às vezes, até de noite, eu ligava pro cara, meu coração, aconteceu isso, meu coração. Entendeu? Mano, tá, mas aí, o Renato te atendeu? O Renato? Atendeu, cara. Refisique, refisique, calma. Calma, isso acontece. É a qualidade da bomba. Você vai tossir um pouquinho, você vai tossir um pouquinho. Não, ele não entendeu, me salvou. Que legal, não é? Super solista. Primo dia, eu liguei pra ele umas três vezes. Abracei a Carol, me despedi dela. Meu Deus, você que loucura, mano. Meu Deus, mano. Você é meio hipocondríaco, não é não, mano? Eu era, hoje eu não sou mais. Eu tinha um oxímetro. Três oxímetros. Três? Três oxímetros. E às vezes, eu... Meu dedo era furadaço toda hora, porque eu ficava medindo minha glicemia umas 50 vezes por dia. Insulina? Não, não, não tomava. Já tu chegou a tomar insulina? Não, insulina não. Diz também.